Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brigando com meu coração Se não dá mais O que aconteceu? Por favor me dá uma resposta E diz que o culpado não fui eu Não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consegui viver Não acaba não Eu não sei o que passa sem você aqui Errei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tem uma coisa pra eu te dizer Eu amo você Você é Caíque Silva Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brigando com meu coração Se não dá mais O que aconteceu? Por favor me dá uma resposta E diz que o culpado não fui eu Não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consegui viver E sem você não consigo viver Não acaba não Eu não sei o que passa sem você aqui Errei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tem uma coisa pra eu te dizer Eu amo você Estou sem o abraço da minha morena Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver Não acaba não Eu não sei o que passa sem você aqui Errei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tem uma coisa pra eu te dizer Eu amo você E sem você Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, corta as letras E não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já vi que é tudo mentira Mas se quer confusão, parti pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 anos e conta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já vi que é tudo mentira Já vi que é tudo mentira Mas se quer confusão, parti pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem uma pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que ficou bem lamentada Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós nos contando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai É uma pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que ficou pela metade, cê imagina o resto Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Estou sentindo falta de ouvir sua voz Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Agora tá fazendo frio e você nem aí Já é madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de chegar em casa e parei no bar Garra, garçom, bote mais um aí Eu se mandando eu vou me acabar Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra ser que está bem Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra ser que está bem Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra ser que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um citagem no face Oh, 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 oh Manda um sinal pra ser que está bem Mulher do cabelo comprido E passo com carinho, te pego com jeitinho Você fica apaixonada, no nosso quarto a gente faz a vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda certa no colchão Meu quarto é a pista, a cama vira a faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada Meu quarto é a pista, a cama vira a faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada Parceiro, vai dar uma nova que estamos juntos Aquela praça, meu querido De um loto Mulher do cabelo comprido, confesso, mexe comigo Me deixar descontrolado Eu sou acostumado a derrubar o gol do chão Eu não resisto a mulher do cabelo Meu jeito é da roça, mas minha voz é grossa Vai ser fazer amor e passo com carinho Te pego com jeitinho, você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda certa no colchão A queda certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda certa no colchão Meu quarto é a pista, a cama vira a faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada Meu quarto é a pista, a cama vira a faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada É Caíque Silva Cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O baqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei De saudade da morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei De saudade da morena Chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo A pizarra ainda tem galo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô bala de beijo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei De saudade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei De saudade da morena, chorei Camila Silva Caique Silva Caique Silva Ele só tem carro chique, treina na Smartfic Camisa da Hugo Boys, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy A novinha fica tudo doido e na cama destrói É o coroa boy É o coroa boy A novinha fica tudo doido e na cama destrói Mas ele só tem carro chique, treina na Smartfic É o coroa boy Camisa da Hugo Boys, ele tá melhor que nós É o coroa boy É o coroa boy A novinha fica tudo doido e na cama destrói O malinha fica tudo doido e na cama destrói O maco bonito Saudade sempre arrebenta Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os seus stories Se não me quis e quis e segundo é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os seus stories Se não me quis e quis e segundo é uma dose Saudade sempre arrebenta Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os seus stories Se não me quis e quis e segundo é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os seus stories Se não me quis e quis e segundo é uma dose Eu não quero ver os seus stories Se não me quis e segundo é uma dose Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem uma pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que ficou pela metade Se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remoto Nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós teus contando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto É uma pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que ficou pela metade Se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remoto Nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós teus contando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É Caíque Silva Em nome de Dilmao, meu primo Sei não, a jaz que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Eu tô acreditando isso é amor Sei não, sua boca na minha boca Parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu penso o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor e quem já amou de verdade Conhece o amor De verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sei mesmo, agora vou me entregar De corpo inteiro Fora de um loco, fora de um loco, meu filho Sei não, mas já se que encontrei a pistola certa Em todos os sentidos você me completa Eu tô acreditando isso é amor Sei não, se a boca na minha boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sei mesmo, agora vou me entregar de corpo inteiro Por isso, agora vou me entregar de corpo inteiro Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, acussei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico Tem um cachorro latindo, fingindo churrasco Por ela, eu virei o apossador Só pra ganhar o seu amor Rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Arruma a mala e vamos embora Para de um Lopes, meu querido Oh, Maguimão de Forró Kaique Silva Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, acussei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico Tem um cachorro latindo, fingindo churrasco Por ela, eu virei o apossador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Arruma a mala e vamos embora Arruma a mala e vamos embora Afaixão A paixão gaú Da noite a distância nos persegue E coloca imbecilho no amor Sei que isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água e o mar Sei que a vida e a distância nos persegue E coloca imbecilho no amor Sei que isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água e o mar E o que era distante vai ser La paz é louquinha, aquela tázla querida Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa Tá preocupado no que eu vou falar, quando eu vou perguntar o motivo pra gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda, pensa se antes de ter feito me chamar de erro Eu já mudo e escudo, ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Que falou, beija minha boca meu filho E já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentindo, mas você não gosta Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa Música 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 Mas aproveita aí, esse dia de solteiro E leva aí na brincadeira A lei do retorno não falha O que se faz aqui se paga Uma hora a saudade vai espancar seu coração Vai querer de volta o que já teve nas mãos Quando isso acontecer Eu tenho um recadinho pra você Pra você Me bloqueia Não queira dar um ar de pó Não olha meus tórios que tu sofre Não olha meus tórios que tu sofre Me bloqueia Não olha meus tórios que tu sofre É beijo de língua, balada e virou Música Mas aproveita aí, esse dia de solteiro E leva aí na brincadeira A lei do retorno não falha O que se faz aqui se paga Uma hora a saudade vai espancar seu coração Vai querer de volta o que já teve nas mãos Quando isso acontecer Eu tenho um recadinho pra você Pra você Me bloqueia Não queira dar um ar de pó Não olha meus tórios que tu sofre Não olha meus tórios que tu sofre Me bloqueia Não queira dar um ar de pó Não olha meus tórios que tu sofre Não olha meus tórios que tu sofre É beijo de língua, balada e virou Camila Silva Caíque Silva O Maguimbo de Forró Oi, compadidinho Cê não é bolão, cê é meu Música Música